Bancários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal de todo o país realizaram hoje protestos contra o processo de reestruturação das duas entidades financeiras promovido pelo governo Bolsonaro. Eles acreditam que isso levará à privatização dos bancos. Confira na reportagem de André de Anocar e o que os bancários dizem. A reforma administrativa que o governo de Jair Bolsonaro impôs aos bancos públicos vai fechar agências e, com isso, aumentar o desemprego, afirma este coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil. Eles estão diminuindo o papel social dos bancos públicos, diminuindo a atuação deles na periferia, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo ou no restante do país, em locais meio inóspitos, diminuindo a participação deles, fechando a agência e, ao mesmo tempo, diminuindo a quantidade de funcionários. Essa reestruturação que o banco vem promovendo agora é para diminuir custo. Diminuir custo como? Cariando um plano de cargos e salários em palarelo que corta o salário das pessoas. Então, o banco vem fazendo uma série de medidas que vêm afetando diretamente o seu papel social. Para o coordenador da Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, a medida do governo é uma desculpa para privatizar instituições financeiras estatais. No dia de hoje, o presidente é o brigadeiro Mozart Farias, porque o atual presidente nomeado pelo Bolsonaro, ele está em Nova York buscando investidores para comprarem as partes mais rentáveis da Caixa. Então, o Pedro Guimarães, que é um vendedor de bancos, já vendeu o Banerj, já vendeu o Banespa e o Banestado e está com a tarefa de vender a Caixa Econômica Federal. Está em Nova York buscando compradores para comprarem a Caixa Econômica Federal. É uma grande proposta de sucatear as empresas públicas, preparando a sua privatização. Esse filme, lamentavelmente, os bancários do Banco do Brasil, da Caixa Federal e outras empresas públicas já viram. Sucateia, precariza e abre caminho para vender um patrimônio público construído, às vezes, por 200 anos a preço de banana. Contra os ataques ao setor financeiro, bancários foram trabalhar de preto nesta quinta-feira e protestos ocorreram na porta de agências em todo o país. Hoje nós estamos em diversos locais do país, paralisando algumas atividades, indo aos locais de trabalho para protestar contra uma reestruturação que corta mais de 20% o plano de cargos e salários de todos os trabalhadores. Isso tem impacto em novas contratações, em novas promoções, em remanejamentos e também na participação dos lucros. As manifestações de hoje em frente às agências do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica Federal são o pontapé inicial de uma agenda de atos que vão até 18 de março. Para esse dia está prevista uma grande mobilização a nível nacional contra a privatização dos bancos públicos. É uma preparação para o grande ato do dia 18, quando estaremos todas as estatais em defesa da sua soberania, em defesa dos empregos, em defesa da dignidade do povo brasileiro. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Tchau! Tchau! A CIDADE NO BRASIL